Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um detento do regime semi-aberto foi assassinado na frente da filha dele. O crime foi na noite dessa terça-feira no centro da capital. Frank Maciel dos Santos, de 35 anos, foi assassinado com dois tiros nas costas na rua Tamandaré, no centro da capital. O crime foi por volta das 8 horas. Frank foi condenado em 2011 por homicídio. Ele já estava há oito dias no regime semi-aberto. Antes de morrer, ele tinha se encontrado com a filha em uma parada de ônibus no centro de Manaus. Segundo a polícia, o homem foi entregar um dinheiro para a filha de 14 anos. No momento em que conversava com o adolescente, um conhecido dele se aproximou e o chamou para conversar em um local próximo dali. Minutos depois, a adolescente ouviu os tiros. De acordo com a polícia, Frank praticava furtos pelo centro da cidade. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O empresário e advogado baleado em uma tentativa de assalto morreu depois de passar três dias internado no pronto-socorro 28 de agosto. As informações com a repórter Mariana Rocha. Mansur Neto estava internado em estado gravíssimo na UTI aqui do hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus. Ele foi baleado quando seguia para fazer um depósito bancário no valor de 35 mil reais em uma agência no bairro Parque 10, também na zona centro-sul. Os bandidos o teriam abordado na saída do banco, mas ao perceber a movimentação, o advogado de 32 anos de idade, que também era empresário, tentou fugir. Durante a perseguição, ele bateu o carro e foi baleado. As balas atingiram o abdômen, o coração e a orelha. Testemunhas afirmaram à polícia que os bandidos disseram ou passa o dinheiro ou perde a vida. E após terem baleado o empresário e advogado, eles fugiram sem o valor que Mansur teria retirado da agência bancária. Familiares e amigos fizeram uma manifestação na internet, pediram doações de sangue a Mansur, que infelizmente nesta quarta-feira não resistiu e morreu aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Eu volto com você no estúdio. E a cratera que abriu na BR-319 tem causado muitos transtornos e riscos para motoristas e pedestres. Ainda não se sabe quem vai tapar o buraco, mas a prefeitura promoteu fazer obras de contenção no local. Está difícil manobrar por aqui. Está muito arriscado isso aqui, perigoso, que está abrindo demais e olha, já está comendo a metade da pista. Até que enfim tiraram a providência e colocaram a barreira para a gente cruzar a contramão aí. Veículo pesado então. Na realidade é até o risco de vida, o risco de morte, o pessoal passar aqui com carreta pesada de noite, que aqui é 300, 430, 40 toneladas, entendeu? Ferro, vai um monte de coisa aí, o camarada de repente, numa cratera dessa daí, o cara arriar de... Eu acho que é morte fatal na hora. De repente dá uma erosão maior, né? Aí dá uma tragédia pior ainda aí. O trânsito para quem quer chegar ou sair do porto da Seasa é feito apenas por um lado. Este trecho da BR-319 foi interditado depois que essa cratera tomou conta da metade da pista. A gente avaliou que estava aumentando lá a cratera, estava aumentando cada vez mais com relação às chuvas. E a gente avaliou que seria mais prudente, no caso, a gente interrompesse uma parte da pista, colocasse o fluxo dos veículos para outra parte, para a questão mais de segurança, com relação aos veículos, motos e pedestres. O trecho que cedeu tem mais de 10 metros de comprimento. Houve um impasse entre Suframa, Denite e Seinfra sobre a responsabilidade da recuperação da via. Apesar de não ter obrigação do reparo, a Prefeitura de Manaus assumiu as obras que começaram na manhã desta quarta-feira e devem durar 30 dias. Rio Preto da Eva, na região metropolitana, está tomada por lixo. O motivo? A falta de um aterro para receber tudo o que é coletado. Lixo por toda parte. O motivo? A falta de um aterro sanitário. E quem sofre com isso é a população. Isso começou depois da Semana Santa para cá, esse lixo, que não foi mais coletado, né? Mas antes ele era coletado diariamente. Prejudica as crianças, né? A população com certeza prejudica. O carro coletou até passa, mas o município não tem onde colocar o lixo. Antes tudo era levado até o aterro sanitário em Manaus, mas a autorização venceu. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Preto da Eva, por dia são coletados cerca de 32 toneladas de lixo doméstico, que era levado a um aterro sanitário que fica a 78 quilômetros da sede. Nos ramais a situação não é diferente. Lixeiras transbordando. Todo o material recolhido era trazido para esta área que fica no ramal a 6 quilômetros da sede do município. Por cima é possível ver que o local está no meio da floresta. A área foi doada por um comunitário e não foi preparado para receber todo o lixo. Por isso os resíduos eram enterrados. Nós estamos já iniciando a escavação das valas para colocar manta. Na sequência nós vamos fazer os regos, que são de acordo com o que se pede na lei ambiental. Na semana passada o IPAAM multou a prefeitura em 400 mil reais, porque não havia dado autorização ou licença do órgão ambiental para se tornar um aterro sanitário. O local foi embargado e a prefeitura autuada. Como eu posso tirar os lixos da rua se eu não tenho local para colocar? Se eu estou proibido de colocar neste aterro que nós adquirimos por processo de doação da propriedade da Santa Terezinha? Enquanto o problema não é solucionado, o IPAAM concedeu um prazo de mais uma semana para que a prefeitura consiga arranjar um local adequado para colocar o lixo coletado. A chuva dá e empata, o lixo vai tudo para a rua e tem que tirar o lixo da rua. Porque ele não tem onde botar, aí a gente tem que ficar no seu lugar, mas se Deus quiser vai aparecer o lugar de botar ainda. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde mostrou que o brasileiro está cada vez mais hipertenso. Aqui em Manaus, mais de 150 mil pessoas descobriram ano passado que sofrem de pressão alta. Hoje, dia nacional de combate à hipertensão, várias atividades foram realizadas. Dona Rosineres descobriu que tem hipertensão há 23 anos e já aprendeu como controlar a pressão alta. Se a pessoa tomar direito e remédio, a pessoa não sente nada, mesmo que você não tenha nenhuma doença. As pessoas consideradas hipertensas são aquelas que sempre têm a pressão igual ou maior que 14 por 9. Mas muita gente nem sabe que tem a doença, por isso é preciso ficar atento. Imediatamente a gente já começa a trabalhar com um mapa de atendimento, que é um mapa que nós fazemos durante uma semana a verificação da pressão desse paciente, um controle, para poder realmente ter um diagnóstico se ele é ou não hipertenso. Hoje, dia de combate à hipertensão, várias atividades foram desenvolvidas. Oficinas de dança, educação alimentar e até palestras sobre como tomar os remédios. Tudo nessa UBS, no Educando, zona sul da capital. As complicações mais comuns causadas pela hipertensão são o infarto mais em homens e o derrame cerebral mais nas mulheres, além da uremia, deficiência no funcionamento dos rins. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, até agora mais de 108 mil pessoas morreram por causa de doenças relacionadas ao coração em todo o país. Já aqui em Manaus, segundo a Vigitel, só em 2016, 159 mil pessoas sofreram com a hipertensão. E como ela é uma doença que o paciente pode contrair ao longo da vida, o melhor mesmo é prevenir. É muito importante a prática de exercício físico, de uma boa alimentação. E para aqueles pacientes que já têm, eles precisam cuidar também da medicação deles. Muitos às vezes falam, ah, hoje eu estou bem, eu não vou tomar medicação e aí hoje mora o perigo. Antes a pressão alta era mais comum em idosos, mas devido ao estilo de vida nada saudável de muita gente, os mais jovens também começaram a ter problemas de pressão alta. Aqui nós temos pacientes de adolescentes até a terceira idade com hipertensão, porque é uma patologia que está totalmente ligada, além do histórico familiar, com o estilo de vida. E os fatores que predispõem isso são obesidade, nós temos muitos adolescentes obesos, nos dias de hoje com os produtos industrializados, alimentação inadequada, vida sedentária, estresse. Então é uma doença que está totalmente ligada com o estilo de vida. Hábitos simples que podem ajudar na prevenção da doença são diminuir o consumo de sal e praticar atividades físicas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.